Agora um assunto que vem agitando as redes sociais, esta foto aqui, a foto da princesa Kate Middleton com os três filhos, publicada e depois despublicada, porque estava cheia de adulterações. Uma confusão, gente, que só fez aumentar o mistério em torno dessa princesa. Desde o fim do ano passado, Kate não aparece em público. E em janeiro ela foi operada no abdômen. Especialistas contam às repórteres Cecília Malan e Renata Caputti como a manipulação dessa imagem afeta a família real britânica. E o que pode vir por aí na Era da Inteligência Artificial. Foi notícia no mundo todo. Alterada, modificada, manipulada, chame como quiser. A foto sorridente de Kate com os três filhos, divulgada domingo passado, no Dia das Mães no Reino Unido, era para esmagar as teorias conspiratórias sobre o sumiço dela. Mas foi um gol contra. Achei tudo muito estranho, mal assessorado. Seria interessante ver a foto original. Ela admitiu que editou, mas quem se importa com isso? O William e a Catherine sabem lidar bem com a mídia, por isso parece um erro tão amador. O que ela estava fazendo? Por que mexer com isso? A imagem da família feliz parecia um jogo dos sete erros. Até mesmo o que não estava na foto chamou a atenção. A ausência da aliança de casamento, por exemplo, colocou mais lenha na fogueira sobre uma possível separação da princesa e do príncipe de Gales. Da noite para o dia, meio mundo virou especialista em imagens adulteradas. Acho de verdade que essa foto foi tirada em novembro de 2023. Uma postagem viralizou ao sugerir que a imagem de Kate foi retirada da capa de uma revista de 2016. Poucas horas depois da distribuição da foto, num ato sem precedentes na história da família real britânica, as principais agências de notícias internacionais emitiram uma kill notification, ao pé da letra, um aviso para matar a imagem. Na prática, ela é excluída dos servidores e não pode mais ser replicada pelos assinantes. Henrique Barradá é o diretor global de fotografia da France Press em Paris. Ele conta que as agências se reuniram ainda no domingo e pediram esclarecimentos ao palácio de Kensington, responsável pela comunicação do príncipe William, herdeiro direto ao trono, e da mulher. Como não obtiveram resposta, retiraram a imagem de circulação. Manipular ou alterar a imagem do jeito como fizeram no domingo, nunca esperamos isso da parte deles. Vamos revisar com muito mais seriedade qualquer material vindo do Palácio de Kensington. Na segunda-feira, no perfil oficial da realeza, um pedido de desculpas pela confusão. Era previsível que haveria intenso interesse em qualquer nova imagem da futura rainha da Inglaterra, que se submeteu a uma cirurgia abdominal em janeiro e, segundo os porta-vozes, não deve retomar as obrigações reais antes do mês de abril. 2024 não começou nada bem para a família real. Diagnosticado com câncer, o rei Charles também limpou a agenda, mas está sendo muito mais aberto sobre o estado de saúde do que a Nora. É um sinal dos tempos. O rei está tentando ser o mais transparente possível, bem diferente do estilo da mãe, a rainha Elizabeth. E ele, por sua vez, está recebendo muito apoio. O jornalista Dan Farrington, que cobre a monarquia britânica há 20 anos, resume assim a confusão. A família real vem tentando ser percebida como pessoas comuns que fazem um trabalho fora do comum. Esse incidente mostra que são falíveis, cometem erros, como todos nós. Mas, nesse caso, é um desastre global de relações públicas, com certeza. Quem nunca colocou um filtro ou retocou a foto antes de postar? Os aplicativos de manipulação estão cada vez mais simples e poderosos. Os programas para edição de fotos também. Você tira a pessoa, coloca a pessoa, muda o fundo, muda o mundo. E não é de hoje que isso acontece. Desde a invenção da fotografia, que a gente já está adulterando a imagem. No século 19, as primeiras fotos que tinham, já pegavam duas fotos diferentes e criavam outra que parecia realidade, mas não era. Nesta imagem, a cabeça do presidente americano, Abraham Lincoln, está no corpo de um outro homem. É uma montagem histórica. Na antiga União Soviética, a foto fake foi política de Estado. Governos, muitas vezes, adulteram fotos para passar uma mensagem. Stalin foi uma pessoa que ficou famosa por ordenar que as fotos fossem alteradas. Então, existiam alguns líderes muito famosos que ele colocava próximo e haviam outros que traíam sua confiança, que daqui a pouco ele tirava da foto e relançava como se aquela pessoa nunca tivesse existido. No caso da foto da Kate, a foto era oficial e, infelizmente, foi adulterada. Ou seja, em tese, era para todo mundo confiar na imagem. A gente chamou um professor de computação gráfica para analisar a foto da princesa com os três filhos. Essa foto é fato ou fake, Celso? Bom, ela é fato, mas ela é uma composição fotográfica que é muito comum se fazer, especialmente quando se faz foto de crianças. Porque, provavelmente, elas foram tiradas na mesma posição, só que a melhor pose de cada criança foi juntada num programa de edição. Dá pra gente conseguir identificar facilmente que a foto foi feita no mesmo local, especialmente por causa dos olhos. A iluminação e o brilho dos olhos está igual em todas as pessoas. O pontinho branco está igual em todas as fotos e automaticamente me diz que é a mesma luz. Quais são os erros que a gente pode identificar aqui de edição de imagem? A emenda aqui. Provavelmente ele trocou essa cabeça por essa que está com esse sorriso e não emendou corretamente aqui. A janela ficou torta. A janela ficou torta. Outra coisa que é bastante evidente é a emenda... Ficou faltando um pedaço da manga aqui da Charlotte, né? Exatamente. Outra coisa aqui foi essa mão que deve ter sido encaixada de outra posição, que ela está muito desfocada perto das outras mãos, tá vendo? E provavelmente quem fez, fez com muita pressa. Não, não teve esse cuidado pra fazer isso. Com a inteligência artificial, erros grosseiros de manipulação, como os da foto real, deverão ser mais raros. A melhor forma de saber se uma imagem é verdadeira ou não não é olhando pra imagem. É você perceber quem fala da imagem. Então, o jornalismo é uma grande fonte de verdade pra você ver. Alguém verificou aquilo. Quando a gente verifica se tem outras parecidas, outras notícias, é aí nessa forma de contexto que a gente sabe se é. Esta semana, a União Europeia aprovou uma legislação pioneira que exige transparência quando conteúdos de texto, imagem, áudio e vídeo forem artificialmente criados ou alterados. Isso vai dificultar o uso criminoso da imagem manipulada e dar mais segurança para o bom uso dessa nova tecnologia. As fotos que estão sendo feitas hoje com inteligência artificial, elas são muito realistas. E isso pode ser usado pra muitas coisas boas. Você pode usar na escola, numa aula de história, colocar alguém do lado do Júlio César, você pode usar numa peça de teatro, você pode colocar numa brincadeira de Natal. A gente pode se tornar uma outra pessoa de brincadeira. Certo que existem maus usos, mas é certo também que é uma ferramenta que permite inclusão, que permite a gente ter acesso a mais conhecimento.